Ai Pathy, olha eu já tentei de tudo, eu acho que essa coisa de marketing digital não é pra mim. Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia e Ângelo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você acha que o marketing digital é pra você? Então hoje nesse vídeo eu vou responder a sua pergunta e vou te contar se marketing digital é para todos. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, se você curte os conteúdos que eu posto por aqui e não deixa de dar o seu like aí nesse vídeo pra mostrar pra mim que você tá curtindo realmente esse conteúdo e também fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas que precisam da informação que eu vou dar aqui hoje, tá ok? Bom, talvez você ainda não tenha iniciado o seu trabalho com marketing digital porque tá com medo de que isso não dê resultados pra você ou você acha que isso realmente não é pra você. Por isso eu resolvi vir aqui nesse vídeo hoje te contar o que você precisa fazer pra descobrir se isso é pra você ou não. Bom, a primeira coisa que você precisa saber pra descobrir se o marketing digital é pra você ou não é que você precisa fazer algo que você goste. Porque pra muitas pessoas é muito fácil trabalhar na internet, então muita gente começa a fazer isso mesmo sem gostar daquilo que faz. Então nesse caso, quando você inicia um trabalho sem gostar daquilo que você faz, realmente esse tipo de trabalho não é pra você. Porque, gente, cá entre nós, você tem que curtir trabalhar na frente do computador porque nós que trabalhamos com marketing digital, como tudo é feito através da internet, como tudo quanto é tipo de divulgação é feito através da internet, você precisa passar horas na frente do computador, você precisa ter disposição pra passar horas na frente do computador criando conteúdo, criando textos, criando postagens e etc, tá bom? Então você precisa primeiramente saber se você gosta desse tipo de trabalho porque eu acredito que isso é o mais importante de tudo. Depois você precisa ter em mente que o trabalho pela internet exige dedicação e conhecimento. Não adianta você querer fazer algo que você não sabe fazer e você não tá disposto a aprender sobre isso. Então você precisa entender que você vai precisar se dedicar muito pra alcançar os resultados que você se propôs a alcançar. E aqui eu quero deixar um alerta que é o seguinte, alguns afiliados têm resultados em menos tempo e outros afiliados têm resultados com mais tempo de trabalho. Então você precisa ter muita persistência, se dedicar, investir no seu conhecimento, aprender a trabalhar pra que você também adquira os seus resultados. Mas não sou eu, Patrícia, que vou falar pra você em quanto tempo você vai ter os seus resultados. Por isso que eu te digo sobre dedicação e conhecimento, porque é isso que vai definir em quanto tempo os seus resultados vão aparecer. Outro ponto importante que você precisa se atentar é saber aonde você quer chegar. Aonde que você quer chegar? Você precisa ter persistência, paciência, resiliência, porque assim como em todo negócio, os resultados não aparecem da noite pro dia. Então presta atenção nisso aí. E você também precisa esquecer os pensamentos limitantes. Pode acreditar, gente, às vezes a sua própria mente pode te boicotar, porque você fica pensando assim, Ah, eu não vou conseguir. Ah, a concorrência do produto X é muito alta. Acredite, gente, eu já pensei isso e quase desisti de trabalhar nesse nicho por isso. Mas como eu quero transformar vidas, eu continuei, persisti, graças a Deus hoje eu tô aqui vivendo do meu negócio. Então você precisa eliminar os pensamentos limitantes. Ah, eu não isso. Ah, eu não aquilo. Ah, será que dá certo? Meu, tenta, faz. Coloca toda a sua energia naquilo que com certeza vai funcionar. Se é isso realmente que você quer, vai funcionar. Outra coisa que pode limitar você e fazer você desistir antes do que você imagina são as críticas. E você pode receber críticas de familiares e amigos bem próximos a você. E, gente, essas pessoas têm um poder incrível sobre nós, não é verdade? Então toma cuidado com isso aí, tá bom? Se você vai entrar no mercado digital, você sabe que isso aqui realmente funciona. Aqui no meu canal você já viu alguns vídeos de resultados, já tá mais do que comprovado de que esse mercado realmente funciona. Então você tem certeza do que você quer. E a opinião das pessoas, às vezes, não tem tanta importância assim. Tá ok? Então coloque as suas prioridades na frente de críticas que não são construtivas pra você. E outra coisa que você precisa se atentar é em deixar a sua mente preparada pra reinvestir no seu negócio. Porque, gente, trabalhar pela internet como afiliado, como produtor, isso aqui é um negócio sério. Eu sei que muita gente pensa assim, ah, eu quero só como renda extra e tal, mas mesmo como renda extra, você tem que levar o negócio a sério. Então vai chegar um determinado momento que você vai precisar investir em ferramentas que podem alavancar ainda mais os seus resultados. E você também vai precisar reinvestir e investir novamente no seu conhecimento, mesmo que você já tenha estudado a respeito. Por quê? Porque quando a gente fala de internet, principalmente divulgação online, todo dia aparece uma ferramenta nova, aparecem estratégias novas. E você vai precisar aprender a trabalhar com essas novas estratégias, essas novas tendências pra você escalar os seus resultados com o seu negócio online, tá bom? Então abre a sua mente pro seu negócio online. Pensa de uma forma séria nisso aqui, tá? Tanto que futuramente quando você estiver ganhando mais aí de dois mil reais com o seu negócio na internet, você vai ganhar, a gente vai profetizar isso aqui nesse vídeo aqui hoje, você vai precisar legalizar a sua empresa, abrir o seu CNPJ, então isso aqui, gente, é um negócio sério, tá ok? Então leve a sério o seu negócio na internet, tá bom? Bom, eu espero que depois de todas essas informações que eu te dei aqui nesse vídeo hoje, você realmente pare pra pensar e avalie se o marketing digital é pra você ou não. aprender a trabalhar com marketing digital, todo mundo pode, só que existem pessoas que não estão dispostas a trabalhar de verdade e existem pessoas que realmente estão dispostas a colocar a mão na massa, são determinadas, resilientes e tudo que eu falei anteriormente aqui nesse vídeo. Então se você é esse tipo de pessoa que tá aí disposta a fazer isso dar certo, quer colocar a mão na massa mesmo e vamos pra frente, eu vou investir no conhecimento que eu precisar investir, eu vou investir na ferramenta que eu precisar investir. Se você é esse tipo de pessoa que eu tô falando aqui hoje, o marketing digital serve pra você, tá ok? Então bora começar a colocar a mão na massa e ter os seus resultados aí com o seu negócio na internet, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, tenha esclarecido aí as suas dúvidas a respeito disso e o presentinho que eu te prometi aqui no começo do vídeo é um ebook gratuito que foi criado por mim com muito carinho pra mostrar pra você o passo a passo inicial pra você começar o seu negócio na internet, tá bom? Link do ebook aqui abaixo na descrição do vídeo, é só clicar aqui na descrição e tem outros conteúdos recomendados aqui na descrição pra você poder estar acessando também e agregar aí mais valor ao seu conhecimento, tá jóia? Bom, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!